Música Pretende-te bem, a hora que é que eu te clau coro ali Singer, loucos de Hungria E o music, mil sons, mil se vai Serito é o estúdio, sou-te cá por fora Passarão vai, pautera, saca Tira, tira Iê cá, canni, cu bur Burton aí Iê cá, canni, cu bur Burton aí Vá, Iê lá, que fóte ou deous Vá, Iê lá, que fóte ou deous Vá, Iê lá, que fóte ou deous Música 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. oh, oh. 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 oh, oh. 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 oh Amém. Amém.